Vem aí com vocês e pra vocês Vem aí com vocês e pra vocês A partir de agora Minhas senhoras e meus senhores É chegado o momento da grande atração DJ Lula, seu gostoso DJ Novin, seu gostoso Vai Lula, me bota Vai Lula, me bota Vai Lula, me bota Na boca ela pede leite de quatro Pede que bota na boca Vai seu, vai seu desgraçado Pode, pode me abucetar E pode me chamar de rainha dos fechacô DJ Lula, não para Vai novinho, não para DJ Lula, não para Vai novinho, não para Vai, me enforca, vai Me enforca que eu gozo Vai, vai, vai Me enforca que eu gozo 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 Tem certeza? Baixa, paixona Me enforca que eu gozo 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 Gibbota, bibbota, bota, 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 bota Meu Deus, cheio que eu me amarro De 4, eu jogo rabo sequência de Toma, toma sequência de O Renatoümüz quite, eu jogo rabo sequência de tomo, toma sequência de Gentilkeley Meu pai o rapa, o rapa, o rapa Toma sequência de VAitors Falta aquela batida que eu arro Se de no lato, eu tenho ouvido O que vou que se de no lato, eu tenho ouvido O que vou que se de no lato, eu tenho ouvido O que vou que se de no lato, eu tenho ouvido Desce novinha, desce Pegue-te, pegue-te E pela mulher Tu não me precisa Tu vai com ela quando me senti I love you baby Esse é o macete da mina É no pistola É no pistola, já falei O DJ Lua tá tocando que todas as piranhas gostam O novinho tá tocando que todas as piranhas gostam É só eu e o meu melo tá com a mochila nas costas Água que nasce por eu troco, eu troco Eu troco tiro toda hora Prepara-me consciente Puxa a droga, puxa a droga Isto é a vida Isto é que dá vida Gostoso é você de 4 na minha cama Lutando bota, gritando o soco Botando tudo na tua xoxota É bole e xoga É bole e xoga É bole e xoga É bole e xoga Na minha piroca Na minha piroca Na minha piroca Gostoso Gostoso é você de 4 na minha cama Lutando bota, gritando o soco Botando tudo na tua xoxota, é bole e xota Na minha piroca É do Pistone É do Pistone do Zócare É do Pistone A jogada aqui é foda Todo mundo faz o pacito Todo mundo, mundo faz o passivo A jogada aqui é foda, a jogada aqui é foda Gostoso é você de quatro na minha cama Dritando bota, pedindo só, gritando bota Eu vou jogar na buceta, eu vou jogar na buceta Eu vou jogar na buceta, buceta, buceta Rebola com o Paulo Adeto, rebola com o Paulo Adeto Rebola com o Paulo Adeto, rebola com o Paulo Adeto Eu vou jogar na buceta, eu vou jogar na buceta Eu vou jogar na buceta, buceta Salgo também e vou tomando de quatro Vou rebolando, fixa no pé béquinha Salgo também e vou tomando de quatro Vou rebolando Torpidão, chaca, alé É Boxe Nile Disters É Boxe Nile 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 Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar com a história universo UFC tá doendo Elas querem o língua e sudo, quebrador de cama, boxe Elas querem o língua e sudo, quebrador de cama, boxe Tá geral falando, tá geral falando, tá geral falando nesse lugar É no pistonto, eita piranha, parede exata É no pistonto, eita piranha, parede exata A K-47 é o corte do homem, A K-47 é o corte do homem Elas querem o língua e sudo, quebrador de cama, boxe Elas querem o língua e sudo, quebrador de cama, boxe O PT te come, o Kevin te come, é os quebrador de cama, boxe O Katiço te come, o Fribubi te come, o Kaku te come É os quebrador de cama, boxe Formiguinha te come, o Parazin te come, o Baratote te come O Tiquim te come, o Tijilagno te come, o Novin te come O Lula te come, o Baratote te come É os quebrador de cama, boxe É os quebrador de, quebrador de, quebrador de, quebrador de cama, boxe Vai ser engraçado, pode, 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 minha boceta Não dá uma piroca, não dá uma piroca, na bocetinha Quer sentar pro mano caco que é da tropa do enguiça Vai, vai, menina, vai, vai, menina Vai, vai, setinha, 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 setinha Quer sentar e educar disso que é da tropa do enguiça Me explica, me explica Quer sentar pro formiguinha que é da tropa do enguiça Quer os criat do Jaca que é da tropa do enguiça Esse é o MCT, a claquinha da tropa do empí Esse é o chute, eu sou do banco, que é da tropa do empí Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do Abizu Eu só não me informando, ela sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada batendo o topo no chute Ô Juliano, é no pistão do jogador Senta, 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 Senta sua piranha Então fode, 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 fode sua cachorra Vai dar pra mim também Vai dar pra tropa súa Vai dar pra mim também Vai dar pra tropa súa Vai cai, cai, sai, cai... É no pistão do ch광areira E aí bonde da Vasco E aí bonde da Fazenda E aí bonde da Vasco E aí bonde da Fazenda Povio, 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 tá de quatro Tu vem por trás e me bota De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Tu vem por trás e me bota Vai tomando, vai tomando Presta atenção, eu vou falar Tu vai fazer o que eu vou mandar Vou botar bunda pra balançar Vai tomando, vai tomando De quatro, de quatro, de quatro Tu toma, de frente, tu toma De lado, de tu toma Toma, toma, toma De quatro, de quatro, de quatro Toma, de frente, tu toma Toma, de frente, tu toma E aí bonde da Vasco 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 Porque tá em promoção Porque tá em promoção Black Eu não sei da fila Quando bater a brisa Senta na pica Senta na pica Senta na pica Ela quer sentar pros criminos 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 Ela não está pensando E aí bonde da Vasco E aí bonde da Vasco É que sai do lua, é que sai do lua. De lá, de lá, de lá, de pato, de quatro, pato, por tralho. G auxílio! Fica de cor, fica de cota, de cota, de cota, de cota O bote na oito do azul Fica de cor, fica de cota, de cota, de cota Tava aqui o oito lá na beira Manda ela senta pro cima Tá no puto oito do flamengo Manda ela senta pro cima E o ganinho é que tá todo ali a tiranha passa maior Fica de cor, fica de cota, de cota, de cota, de cota Fica de cor, fica de cota, de cota, de cota Fica de cor, fica de cota, de cota, de cota, de cota Fica de cor, fica de cota, de cota, de cota, de cota, de cota Fica de cor, fica de cota, de cota, de cota, de cota, de cota Fica de cor, fica de cota, de cota, de cota, de cota O cucu na minha vara É de tu balançar o cu na minha vara Vai filho da puta, vai desgraça, faz meu cu de xota Vai, vai, porra, vai caralho Tabucu, 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 tabucu Bote seu cachorro, bote meu cu Tabucu, 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 tabucu Desce o docinho, mostra o copinho Vem cá de quatro, vai de ladinho Desce o docinho Vem cá de quatro, vai de ladinho Basta a calcinha enterrada no cu Desce o cozinho, mostra o copinho Fica de quatro, vai de ladinho Vada com raiva Vada com raiva Vai demório, soca meu cu, capeta, gostosinho Vada, 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 vada com raiva Vada com raiva Chaca're meu cu Vada com raiva Nos bailes, soca Ai, 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 ai Toque uma pimentação Toma, toma, toma Toma, toma Pig Toma Cav, toma Cav Eu quero putaria e que soca meu cozinho Tô sentando rebolando pro PT e pro Tiquim Vem chefinho e me taca pica Vou sentando rebolando, solta a pica e me excita Vai me taca pica, vai me taca pica Vai me taca pica, vai me taca pica Vai me taca, vai me taca pica 1-5-7 baby, carro bicho 1-5-7 baby, carro bicho 1-5-7 baby, carro bicho Carro bicho, caro bicho Tu gosta de adrenalina, se amarra no perigo E quer fuder com os menó que vai Bicho, carro bicho 1-5-7 baby, a nossa tropa rouba tudo Até o coração da aré Que gosta do nosso mundo, balançada né Lance com a ponta e bala, tu, bicho, não dá pra tu, vai escolher se quer na nave ou na suíte Jacaré, 157 é do Jacaré, tá ruim, 157, baby O Lula tá demais, o Novin tá demais, Wagner tá demais Joga dentro do carro, bicho, come no banco de trás O Lula tá demais, o Novin tá demais, o Marquim tá demais Joga dentro do carro, bicho, come no banco de trás Joga dentro do carro, bicho, come no banco de trás Me bota, me bota, soca, me bota, soca, me bota, soca, soca, soca só É um barato, me bota, me bota, soca, 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 soca Bonde da Vasca, pra pôr vasca, bonde da vasca, pra pôr tabazca Vem, 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 mulher, diz que eu tô que eu te falo Porque é putaria roxa com ponte da Vasco Porque é putaria, porque é putaria Porque é putaria roxa com ponte da Vasco Oque na cintura, tá ficando a noite inteira Essa é a capa da Vasco, eles não tão de brincadeira Quando o povo sarranela, vem o carro sarranela Com fuzil na bandoleira Quando o Pia sarranela, com o Fabinho sarranela Com fuzil na bandoleira Com o DT que sarranela, com o GD que sarranela Com fuzil na bandoleira Com o Marinho sarranela, com o Soldado sarranela Com fuzil na bandoleira Com fuzil na bandoleira Devagar, devagar, tu vai empilhando Não sei que tu gosta vai sarranela só bucita Do pente do meiotre Sarra, bunda, no meiotre e joga a bunda no piló Sarra, bunda, no meiotre, joga a bunda Dona Boa da Navela Dontate O Jega na chega vai chorar O Jega no lado, Jega Seu monstro Você é global, está a Jamaica Comunista, comunista, comunista É da Jamaica, é da Jamaica É da Jamaica, é da Jamaica É da Jamaica, é da Jamaica Serandita é bom demais Eu sou o que ela faz Quando vê a peça do pai Vai, BN, roço o Parafao, não é minha boceta Vai, BN sim, roço a Gluke, não é minha boceta Vai, vem sim, roço a Gluke, não é minha boceta Vai, yakim, roço o AR, não é minha boceta Vai, cai, 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 cai Vai, cai, 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 vai Vai volta, não concorro, viola Beija a planta, na pinus Vergara ela, massa ela, dá um macu Vai BN, fode seu gostoso Vai B5, fode seu gostoso Vai Indinho, fode seu gostoso Pro baile do jacá eu vou dar pros criminoso Vai paparequinho, fode seu gostoso Vai JR, fode seu gostoso Rebaile do jacá eu vou dar pros criminoso Essa é a porra da xereca, só fica xereca Deu fica xereca, não tem alguém de perna aberta Tento, tento, pra buceta, cento, cento pra xereca Só vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Tento, tento, cento, cento pra xereca Olha a trova do Fred passando aí, novinha Olha a trova do Fred passando aí, novinha O cabin tá forte, na Glock tá almofada com o Benton de Opocop Com o PT tá forte, o Tiquinho tá forte, o Primo B tá forte Caglock camuflada com o Penton de Robocop Com o Novinho tá forte, Caglock camuflada com o Penton de Robocop O 5 tá forte, o PC tá forte, o Catiço tá forte Caglock camuflada com o Penton de Robocop O Formiguinha tá forte, cheio de malote Caglock camuflada com o Penton de Robocop E pra espiranha, quem gosta do malote A pedido da firma Sá, 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 sá forte Caglock camuflada com o Penton de Robocop Os Amigo que brota de PT Se não tiver dito aquela, nem olha pra você Entrei pra boca, agora eu tô de peça De melhor, tô comendo várias, yeah Tenta na picó dos criatos 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 Só vou rebolar gostoso pros menor que tá de peça Sento com a buceta, sento, sento com a xereca Tenta, tento com a buceta, sento, sento com a xereca Tenta, tento com a buceta, sento, sento com a xereca Eles catuca tá buceta, eles catuca tá buceta Eles catuca tá buceta, tá buceta, tá buceta Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Tenta, tento com a buceta, eu vou de bicho na xereca Vai começar a putaria no ritmo gostosinho Não quer ouvir toda a mulher do xerca é fazendo assim Joga pro tempin, 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 joga pro tempin Jogando, jogando rei, jogando, jogando quei Joga pro tem-pim, joga pro tem-pim, joga pro tem-pim Tá vendo, tá vendo o jacaré, tá vendo o jacaré É tudo saliente, é tudo saliente, é tudo saliente Ah, pá tudo, pô no joelhinho, joga o cabelo Olha pro chefe, veste Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola, 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 Nem vou tirar meu fuzil, pra poder foder contigo Nem vou tirar meu fuzil, pra poder foder contigo É que o regulador já tá ligado, tu só goza com bandida Nem vou tirar meu fuzil, pra poder foder contigo É que o cris já tá ligado, tu só goza com bandida O cantinho já tá ligado, tu só goza com bandido Tô de colete, tô de pistola Mano que veio, mano nego de melhota Futebolado, fuzil na bandoleira Hoje o CK que vai socar, vai socar, vai socar, vai socar Vai socar sua buceta, hoje o GK vai socar, vai socar sua buceta Tô de colete, tô de pistola Mano que tá ligado, tá de melhota Futebolado, fuzil na bandoleira É o balanhada da linha, vai socar na tua buceta Essa é a tropa do Chacar Vai socar, vai socar, vai socar, vai socar, vai socar, vai socar Vai socar na tua buceta É a tropa do Chacarão, vai socar na tua buceta É assim ó Bacana, minha buceta, minha buceta, vai 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 Vá kanai, minha poeseta! Tropa da vasco! Se é o ful quantum Não passa de BM ela não sossega o passagem Quando passa de cruzada ela não sossega odies Hoje tu vai foder com a tropa da vasco... Hoje tu vai fuder com a tropa da Vasco Vai fuder com o Mano Pilha, com o Fabinho, Mano Caco E as novinha de quatro, de quatro, de quatro E as novinha de quatro, de quatro, de quatro Chambou o Delce e o GD, que isso? Já virou um Baca Chambou o G1 e o 2S, que isso? Já virou um Baca Hoje tu vai fuder, depois do bali do Jaca Hoje tu vai fuder, depois do bali do Jaca Já sabe né? Bota o colchonete aí no chão, depois vamos pro sofá Já vai empinar na bunda pra você poder tomar Se ligou, se ligou, se ligou Bota o colchonete aí no chão, depois vamos pro sofá Já vai empinar na bunda pra você poder tomar Se ligou, se ligou, se ligou Os vezes tão reclamando, já divulgaram a fama Todo dia aqui nós pode, nós quebrar a cama Tá dando o maior problema e eu já vi a solução Se ligou, se ligou, se ligou O baile do Jaca É o Dizem o G1 e o G1 Vou deixar o bichinho na sua boca Veste com a tua mente, oi Vou te tacar piroca assim, agressivamente Vem, vem no meio dele que é sem ouvir Já sabe o papo Sem papo e bubim, fica pelada lá no quarto e vai Roçando na piroca com vontade de quatro Senta onde tu sente saudade e vai Descendo e roçando na piroca e vai Senta, 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 senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta O melhor, o melhor, o melhor, baile do Rio DJ Mula do Jaca, seu monstro R Freak Hum, hum hum, hum, hum Hum, hum, hum É o pintão, 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 vai disparari Senta no colo do DJ Pipe ranha, piscate Senta no colo do DJ Meu professor, meu nome é boquete Senta no colo do DJ Faz o chubiquete A boquinha enlouquece No colo do DJ Pique que é cashpad Senta no colo do DJ Que provoque a quem é verde Senta no colo do DJ Pipe ranha, piscate Senta no colo do DJ Professor, meu nome é boquete Senta no colo do DJ Faz o chubiquete A boquinha enlouquece No colo do DJ Pique que é cashpad Senta no colo do DJ Que o jemulando, jaca Seu monstro O baile do jaca É o desenho Polido, os capota, baby Polido, os capota, baby Polido, os capota, fota, 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 baby Polido, os capota, fota, 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 f . E a senhora aí? Pode ser gostoso Essas discentas por minuto eu nasço bonde que é soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca É o DJ, novinho Olha só como ela dança essa novinha é demais Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro É calcada passa mal do jeitinho que ela foi É bola vai, tu sabe mais, joga pro pai, vai, vai, vai É bola vai, tu sabe mais, joga pro pai, vai, vai, vai Lança aquele low motif e mostra que tu é sagaz Deixa o boy de boca aberta do jeito em que você faz Rebola vai, tu sabe mais, joga pro pai 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 O poder luta formada O poder luta formada O poder luta formada Basta o susto que danado é o comentário da sovela O cap rei telas O nariz rei telas O PT rei telas Debochando Debrador de cama bom Parece um bicho metano O Tink rei telas O PC rei telas Tink rei telas T这个 rei telas Ketigo be rei telas Parceno rei telas Manoigo rei telas Catizo rei telas Campeão rei telas M indução Me bota de barfil Cuxando meu cabelo Me da um azuc Pana xeré De quatro taca na xota E gelo lá bota, bota Me soca, me soca a borra Bota de essa biroca De quatro taca na xota DJ novinho, bota a bota, no saca, no saca da borra Bota aqui essa quiroca, na bucetinha, faz safada, safadinha Quiroca, na tua bucetinha, faz safada, safadinha Quiroca, na tua bucetinha, faz safada, safadinha No baile do Jaca, é o DJ do Pino Jota no que cai mal, dobra para o Cic Jota no que cai mal, dobra para o Cic DJ no na bujaca, é seu monstro Vai, 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 vai Vai, vai barcoa, vai Vai, moana É, 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 no pistão do Jaca Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria no lado do Jaca A paga de sol da aliança do meu dedo mostra que ela ninguém chuta em menos um mês Na flor ainda tem o cheiro de shampoo, na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu trouxe da minha cheirosa Que jurou na minha cara que às vezes não tem mais volta Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu trouxe da minha cheirosa Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu trouxe da minha cheira Que jurou na minha cara que às vezes não tem mais volta Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu trouxe da minha cheirosa Que jurou na minha cara que às vezes não tem mais volta Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu trouxe da minha cheirosa Que jurou na 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 minha cheirosa Obrigado.